Então vamos dar sequência, tendo criado o banco de dados, nosso SQLite, eu preciso alimentar esse banco de dados com as tabelas, vamos supor que eu quisesse passar para o mobile o sistema financeiro, então lá nós fizemos uma tabela de usuários, fizemos uma tabela para fluxo de caixa, contas a receber, todas essas tabelas você então teria de criar aqui dentro do seu banco de dados, assim como nós fizemos no banco MySQL. Então para criar uma tabela é bem tranquilo, não tem diferença nenhuma, botão direito, new table, ele vai então aqui te dar as opções, eu vou criar aqui o primeiro campo como se fosse o código, vamos supor que fosse para o usuário essa tabela. Aqui eu tenho então o campo inteiro, a gente geralmente utiliza para o código inteiro mesmo, pode ser de tamanho 10 e primary key, posso deixar ali então como primary key. Aqui eu posso também salvar a tabela, adicionar campos, assim como no MySQL também é a mesma coisa, não tem diferença aí não. Lá a gente costumava também fazer muito pelo RAID SQL, aqui a gente não vai utilizar, vai utilizar o nativo mesmo do Delphi. Então aqui nome, poderia aí definir também o campo como text, tem aí varchar, tem real, tem outros tipos, ele diminui um pouquinho, tá joia? Não tem aquela gama toda que tem no MySQL, então ele dá uma resumida nesse tipo de campo. Então vamos supor que nome eu quisesse colocar 30 caracteres até o máximo aí, né, aqui se ele pode ser nulo ou não, não poderia ser nulo. Vamos adicionar mais um como se fosse o e-mail dele, o e-mail também é text, pode ser 30 caracteres e não pode ser nulo. O e-mail teria além desses campos, né, outras informações aí que vocês queiram colocar, então telefone, tamanho 15, perfeito. Para salvar essa tabela, você vai ter a opção aqui de Save Table, né, vou chamar ela de TB, Underline Clientes, porque essa fosse então a tabela dos clientes. Aqui dentro de Tables, se ele não aparecer, é só você vir com o botão direito e dar um refresh, pode dar um refresh em todo o banco aqui, ó, aí ele aparece. Aqui dentro de Tables, nós temos a nossa TB Clientes, aqui dentro de Tables Clientes, se você quiser vir com o botão direito e clicar em VIA, ele abre, então, a parte de visualização dela, onde eu posso fazer inserção de dados. Então, se for aqui o código 1, para o cliente Pedro, e-mail pedro arroba hotmail.com, telefone pode ser qualquer um. E eu poderia, então, adicionando outros campos, ó, com o tab, você consegue aí adicionar nesses novos campos. Vamos colocar aqui outro campo. Ok. Beleza, mais um outro campo. Perfeito. Tendo aqui feito as inserções, né, dos campos, se você quiser vir aqui também selecionar aqui abaixo, você vai ter a opção de deletar a linha aí, né, de fazer algumas edições, modificações também. Aqui você tem algumas sessões também para poder trabalhar, né, e aqui a utilização de units, aí também, para estar trabalhando. Vamos fazer o seguinte. Aqui abaixo, né, eu vou, é, posso passar também entre um e outro campo, adicionar novos campos e deletar esses campos aí. Uma vez feita, se você clica com o botão direito aqui, dá um close page, ó, você pode tirar essas páginas, se você quiser novamente visualizar, botão direito, viu. Porém, o que que acontece? Ele não salva de forma automática, como no MySQL. Eu até tinha me esquecido disso aí. Vou preencher aqui novamente. Código 1. Pedro. Vou colocar só 2 aqui para a gente não perder muito tempo. Código 2. Agora é só aplicar as atualizações aqui, ó, no Apply Updates. Tem que aplicar, senão ele não vai salvar isso aí para close page. Vamos verificar novamente. Ainda bem que eu conferi aqui. Ok. Perfeito. Então, beleza. Temos aí já, então, a nossa tabela criada, né, para você criar outras tabelas, e alimentar elas diretamente seria dessa forma. Não teria necessidade de alimentar elas colocando conteúdo, porque o próprio sistema faz isso aí. Mas para criar, então, basicamente a mesma coisa. Botão direito, new table, só vai ter menos opções ali, né, porque o SQLite não é tão produtivo quanto uma SQL.